Por ter nascido com graves defeitos de fabricação, o senador Roberto Requião mereceu desde sempre uma vaga no manicômio reservado aos doidos de pedra. Mas conseguiu piorar espetacularmente depois daquele dia em que comeu mamona e gostou para bajular o amigo Lula. Há dias, por exemplo, indignado com sensatas observações de Sérgio Moro, ele afirmou que o juiz da Lava Jato anda consumindo alguma erva estragada e agora promete enquadrar com tapas no focinho qualquer jornalista que o aborreça. Cumpre ao eleitorado do Paraná aposentar Requião da Vida Pública e premiá-lo pelos desserviços prestados ao Estado e à Nação com uma velha e boa camisa de força.